Olá, nos últimos anos o cerco da justiça impediu o ex-senador Luiz Estevam de Brasília de desfrutar as benesses que lhe poderia continuar oferecendo sua fortuna declarada de 20 bilhões que o coloca entre os homens mais ricos do mundo, isto porque a União conseguiu bloquear todos os bens do ex-senador e de seus filhos além de confiscar a receita oriunda de aluguéis e do caixa das empresas Diante dessa verdadeira camisa de força imposta pela justiça, graças a um acordo assinado com a Advocacia Geral da União o ex-político e mega empresário brasileiro compromete-se a devolver aos cofres públicos 468 milhões de reais desviados por sua empresa quando da construção do prédio do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo e aí terá parte de seu patrimônio desbloqueada agora é ver para crer no que parecia ser inacreditável E aí